Esse aqui, eu queria deixar esse relato pra minha mãe Dizer pra ela que eu amo ela Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida Nossa, mas que drama, que dramática A minha curta vida de 25 anos Ainda bem que eu fiz 25, morrer com 24 não dá Pô, se eu morrer, eu vou morrer com 24 Pô, podia ter vindo outro dia, cara Semana que vem não vou ter mais 25 Então, mãe, eu queria dizer que eu te amo, viu? Foi bom ser seu filho Eu sou seu filho desde que eu nasci Eu sei que você foi a minha única mãe, mas faz parte, né? Também, meu pai, também, meu irmão Ô, Marcio Fala aí Manda um beijo pra minha mãe Pra minha mãe não, pra sua mãe Ô, beijo mãe do Guilherme Fala aí, Marcio, suas últimas palavras aí, fala aí Então, foi bom viver Mas hoje é o dia, hoje é o dia Hoje é o dia É isso aí Fala aí, Marcio, que a única decepção foi no TPX Argentina É, putz, faltou azar Pô, manda uma mensagem pro Eduardo aí Ô, Eduardo! Ô, valeu, Eduardo Foi um prazer em trabalhar com você, viu? Mas como você é muito moça Só eu vou morrer, viu? É, devia ter pulado pra gente filmar você gritando, mano Exatamente, pô, eu senti falta do Eduardo aqui Deixa eu ver, vai, fecha isso aqui Vamos ver aqui E o Guilherme? Fala, Guilherme É, bom, essa é a segunda vez que eu vou morrer E, bom, é isso aí Você já ressuscitou? Já ressuscitei, já, cara Foda Eu tô morrendo de medo de novo Se eu pular de novo, eu vou morrer de medo de novo Mas você tá morrendo, mas aqui você vai morrer Aí tá chegando lá, né? Ó, hoje o dia já começou bem Minha motoca eu não quis pegar Aliás, ela pegou, depois parou no meio da estrada A gente teve que voltar pra casa Tá um calor infernal Tá quente pra caralho, um sol Mas vocês não tem noção de como eu tava na Argentina Mas a gente tem... Vocês não tem noção Mas isso é porque a gente tá indo pro inferno Então... É bom a gente se acostumar Daqui a pouco, na hora que você estiver caindo a 200km por hora Você não vai estar mais com calor, garanto Isso pra você É? É sério, agora tá surto Já já começa a chuva De gente Que praia mãe? Aqui é no interior Aqui é no interior Você fica com a mão na lateral É, depois de Sorocaba É, depois de Sorocaba Aí... Aí eu vou soltar aqui Mais ou menos daqui a uns meia hora ainda que eu solto E eu tô morrendo de medo Nossa senhora, o cara tá rapidasso Nossa senhora, ai minha bunda E aí? E aí? E aí? E aí? Tá filmando, velho? Tá filmando Ai ai... Daqui a pouco você vai filmando isso aí oficial Fala, Márcio Fala 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 o que? Fala, Tabutinho Fala o que? Qualquer coisa Minhas últimas palavras? Ah não Fala Eu não tenho nada Não, mas você já falou outras palavras Tenho nada a dizer Se tiver alguma coisa pra revelar é agora Ô garoto Pode falar aí, a gente não tem preconceito não Não, não Abra-se o seu coração pra você ir em paz Falta muito tempo pros 24 anos Falta É, mas pode ser que nunca chegue lá Quantos anos tá? 21, velho 21? Vai morrer cedo Foi pouco tempo, mas foi bom enquanto durou Ela não pode filmar Dupla de dois O que é dupla de dois? O que é uma dupla de dois, Márcio? É assim Não é nem uma pessoa, nem três Nem três São duas Mas se não é nem uma, nem três, pode ser quatro Não, não Não pode Não pode? É uma dupla de dois, não é de quatro Márcio, você faz dupla de quatro, Márcio? Dupla de quatro? É Depende de quem for fazer, né? Depende de quem? Depende da Argentina, né? Que for Da Argentina que for? É Aí você fica de quatro? Depende, né? Ah, fica de quatro Depende? Lógico, velho Tem que compartilhar também Tem que compartilhar É dando que se recebe, é isso, Márcio? É da sua filosofia? Tá, parei Parei Tem que compartilhar também Tem que alcançar O que é que o meu é o seu espécie Os espéciem Entendeu? Tudo, você vai olhando pro meio do teu pião É E a ponta do meu pé já está fora do avião Entendeu? É Pronto, esse é o primeiro ponto O primeiro ponto é o teste Juntos com a ponta do meu pé Certo Segundo, mãos Firmes aqui no equipamento, uma de cada lado. Sim? Exatamente. Terceiro ponto, faz de conta que isso aqui é uma camisa, uma roupa e você quer abrir. E o quarto e último, a cabeça que está saindo do avião não tira a mão daqui, nem tira a cabeça daqui. Porém, você tem que fazer dois movimentos. Que movimentos são esses? Você jogou? Você jogou? Você jogou a barriga e a mão dele. Volta aqui, tá vendo? Está lá em cima. Até o que eu te ensinei aqui, está na porta. Agora eu já estou te ensinando, no exato segundo está saindo. Já saiu. Beleza? Acabamos de sair. Um segundo. Então, quadril para frente, segura, mantém a cabeça. A cabeça para trás. E o segundo movimento, as duas pernas juntas para trás, como se eu pudesse chutar a mão. Entendeu? Mas assim, joga o joelho para trás. Isso, isso. Esse é o movimento. Não é só encolher. É jogar para trás. Como se eu pudesse dar um coice em um cara que está atrás de você, tá? E aí, Jordão? Vamos lá. Por isso que a cabeça vai para trás. Porque você vai fazer uma curva tudo dentro da ponta do teu. E aí, Jordão? Beleza? Beleza? E aí, Jordão? E aí, Jordão? O que está com você na brincadeira aí? E aí, Jordão? 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 Os três é com você, né? Eu tinha esquecido que ele estava cruz nos três. Vamos treinar ali, solta Jordão. Chega aí. E aí, Jordão? Deita aqui de frente para mim. Devei para frente. Mão na posição. Primeiro. Saí da aeronave. Quadril. Trombo alto. Perna bem flexionada. Bati na sua mão. Flexiona só um pouquinho o cotovelo. Aí, garoto. Fica assim, ó. Ótimo. Beleza? Beleza. Só a diversão? Só a diversão. Fala lá. Olha aqui. Que nóis. Valeu. É a madeira! Aí, Marcio. Agora que você já recebeu as instruções. Já está aí devidamente amarrado. Agora não tem mais volta. Fala aí. Agora não tem mais volta. Agora fudeu, né? Vou ter que pular. Vou ter que ir para a morte. Você perguntou se o seu instrutor teve uma noite boa? Perguntei. Ele falou que ontem, ontem ele aproveitou bastante. Está relaxado hoje. Ele já pode morrer. Não, ele falou que tem muita vida pela frente ainda. Ele não pretende morrer hoje não. Ele só pretende te matar. É, ele vai te jogar. Ele vai te jogar e pronto. Caiu a hora que eu abri o paraquedas. E aí, é a gente? Vai pra você. Guarda a câmera lá. Vamos lá. Vamos nessa aí que chegou a nossa hora, hein? Vamos nessa aí que chegou a nossa hora, hein? Eu vou sentar na frente dele. Eu vou sentar na minha frente, ok? Eu vou sentar na frente dele. Eu vou sentar na cabeça do barco, querido. E aí, Tati? Como eu vou sentar? A gente vai aí. Agora não tem volta, cara. E aí, Tati? Vamos nessa? Vamos! Boa decolagem aí. Valeu! Agora já era, meu. Não dá pra Deus. Vamos lá. E aí, Tati? Só sai daqui pulando agora, só pela porta, meu frio! Uou! Primeiro monte de tecoteco E aí não vou apontar com ele, não! Puta, mano! Agora que abriu a porta, tá foda, mano! Mas nós vamos lá! Caralho, tá subindo um buru, mano! Puta, mano! Vamos, vamos, já morou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! Peraíba! Fiz o look! Ho! Aalho! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Filma aí. Fala aí, Jordan. Tipo, eu tava bem tranquilo a hora que eu vi um coisa aí pulando, só deu uma assim a hora que abriu a porta. É, eu sei. A hora que abriu a porta, eu conheci a ver aquele cara pulando, e eu pensei, caralho, eu tô subindo um por um, já sou eu. Aí... Aí já é. Depois que pulou, eu fui cegado, eu falei que eu vou. Você gostou? Massa pra caralho. Gostou? A limão.